Podcast Tênis Brasil com José Newton Dalsin Australia Open 2023 Não teve nenhuma surpresa no masculino, favoritismo total do Djokovic que foi lá, cacifou e um grande torneio feminino com a vitória da Arina Sabalenka além da grande satisfação nacional de ter uma dupla mista campeã a primeira dupla totalmente brasileira a ganhar um grande slam, um feito extraordinário Para comentar tudo isso eu trouxe dois grandes especialistas aqui, parceiros de sempre no podcast Tênis Brasil Patrícia Medrado e Paulo Cleto vão estar aqui com a gente comentando tudo o que aconteceu em Melbourne Patrícia, prazer ter você aqui de novo, me dá já uma primeira pincelada do que você olhou aí meio rapidinho, um resuminho do que você viu Salve Zé, uma satisfação estar aqui no podcast Tênis Brasil Paulo, grande abraço pra você também Olha, cada torneio, cada Grand Slam, cada vez, eles ficam cada vez melhor, né? Impressionante, esse Australia Open começou com aquela surpresa do Andy Murray que espetáculo, né? Foi sensacional ali aquela atuação, dois jogos maravilhosos, né? Então foi muito bacana de assistir, e volta e perde E o Andy Murray que é um querido, né? Um cara que tem uma história maravilhosa por trás, de sacrifícios, de cirurgias, de encerrando carreira, voltando Enfim, e até finalmente a vitória do Djokovic, que por mais que a gente ache que essa garotada nova vai vindo aí Ele vai lá e prova que é o cara, né? Eu acho que ainda vai, ele vai acabar sendo o golte, né? O greatest of all time, não vai ter jeito, né? Não é o meu favorito, mas paciência, a gente tem que tirar o chapéu Porque ele também passou por poucas e boas com toda essa questão de não poder jogar o ano passado E todas as dificuldades da questão da vacina, que ele se recusa até hoje com os seus motivos, né? E finalmente o feminino, né? Que vamos falar mais detalhadamente, né? Dessa final que foi espetacular, né? É curioso que a Zabalenka, ela não era a favorita Porém, a partir do primeiro jogo, ela já passou a ser a favorita, né? Porque a gente foi conseguindo ver o nível de tênis que ela estava jogando E o que mais me surpreendeu é que ela não caiu de ritmo Ela sacou bem toda aquela história do saque dela, que a gente vai falar também depois Sacou bem do início ao fim, do início até o último jogo, perdendo um sete apenas Então, muitas surpresas E claro, né? O nosso grande título aí, médio, da duplamista Dois brasileiros, isso para o Brasil Acho que o tênis brasileiro também está num momento brilhante Mas, para resumir, ficamos por aqui Paulo Cleto, me dá um resumo do que você viu neste Austrália Open Bom, um bom dia para todos os ouvintes E um bom dia aqui para a Patrícia e o Dalcy Meus companheiros de... Como que a gente chama aqui? Um podcast? Um podcast, isto Eu acho que a Patrícia... A gente pode até seguir, porque eu não preciso nem falar mais O que a Patrícia já adiantou aqui Não tenho muito a acrescentar, não Tivemos algumas surpresinhas A eliminação das Viatec, como a Patrícia falou A Tabalenca não era talvez a favorita no papel Mas há que uma tenista com os golpes que ela tem Mesmo entregando, como ela entrega com as duplas falsas Ou pelo menos, vinha entregando na carreira até o final de 2022 Acho que ela é sempre um perigo essa mulher na chave Porque o dia que ela acerta, o dia que as coisas estão entrando para ela Ela machuca muito mesmo E foi exatamente isso que aconteceu no torneio Apesar que, mesmo na final, ela não era a minha favorita de coração Eu preferia muito mais a Ribaquina Gosto mais do tênis dela do que do tênis da Zabalenca E nos homens, eu, se eu disser para você Eu não torci contra o Diogo Porque eu nunca torço contra ninguém no tênis Seria totalmente contra o meu ser Torcer contra alguém no tênis É um esporte que eu sou tão apaixonado Mas eu estou louco para ver uma nova onda de tênis tomando conta Mas o Diogo tem outras ideias Apesar da aposentadoria dos outros dois Pelo menos do Frederico e a aposentadoria do Nadal Só que ele não sabe ainda que ele aposentou Eu diria que o Diogo tem totalmente outros planos A respeito dessa nova onda de tênis Mas o resto eu estou com a Patrícia no hábito Vamos para a frente Joga aí que a gente emenda de bate-crona Bom, então deixa eu já começar provocando vocês Obviamente ninguém aqui vai discutir a qualidade do Djokovic Ninguém aqui vai discutir o quão ele é espetacular O quanto ele cresceu tecnicamente Todo dia ele traz uma novidade Agora sacando cada vez melhor O forehand dele que nunca andou tanto Agora é um golpe que ele confia Até o forehand na corrida Que era sempre mais explorado A gente ia para paralela para o supermendor Djokovic Hoje ele está chegando Ficou aquele problema na perna Mas superou o torneio inteiro Então não se discute a qualidade do Djokovic Mas eu queria saber de vocês dois Até que ponto esse domínio ainda dos veteranos De Djokovic, de Nadal E agora que o Federer está fora Até que ponto isso é realmente apenas mérito Desses grandes jogadores Ou incompetência de quem vem atrás Patrícia Olha, eu particularmente acho que é mérito dele Eu acho que uma coisa que a gente adquire Ao longo da carreira É a questão da residência Aliás, é um outro conceito até Porque a resiliência é uma capacidade até do metal De voltar à sua forma original E a antifragilidade é você se fortalecer com aquilo O Djokovic se fortalece cada vez que ele tem um problema E nesse nível que ele está O mental é muito importante Obviamente que o físico dele A gente não pode dizer que está em nenhum declínio Como a gente percebe no caso do Nadal Que vem se machucando muito Que tem um tênis assim Que exige muito dele fisicamente Mas o Djokovic, deixando o físico à parte Que está maravilhoso A técnica dele Ele ainda consegue evoluir Mas o mental dele é assim Ele é excepcional Excepcional Então eu acho que é muito mérito dele Agora, quando você vê uma final Com os principais E vê tudo que os principais Fez para chegar lá E vê o quanto ele jogou mal Aqueles tie breaks e tudo mais A gente até pode Talvez Talvez seja uma coisa de não acreditar Lá no fundo No fundo dele Não acreditar Que ele podia ganhar do Djokovic Só pode ser isso Porque Por que que todo mundo joga pior também Jogando contra ele Óbvio que a bola vem mais rápida O Djokovic devolve como ninguém Mas parece realmente A gente tem essa sensação De que falta ali Faltou ali O melhor saque na hora importante Então Mais que tudo Foi uma coisa que ele construiu Com tantas vitórias Com tantas reviravoltas Então Eu acho que Ainda é total mérito dele Bom Vamos lá Vamos Me atendo a sua pergunta Eu concordo Eu Fico sempre com o mérito Não com o desmérito Esses três Mudaram a história do tênis Cada um O mais interessante Cada um A sua forma Cada um Com o seu Estilo Cada um Trazendo Diferentes Assets Diferentes qualidades Para a quadra E tudo ao mesmo tempo Eu acho Isso incrível Vai ser muito difícil Eu ver a indivívida Um outro Vamos dizer Uma década e meia Do que eu assisti No tênis masculino Essa última década e meia São três tenistas Totalmente diferentes E por mérito deles Totalmente Eles inibiram os outros Se você falar Ah bom Mas os outros Não cresceram Não jogaram Tanto quanto eles poderiam Eu concordo Concordo totalmente Acho até que se não Tivessem esses três Esses outros que nós estamos nos referindo Eles teriam já crescido Estariam melhores Do que eles estão Porque eles já teriam vencido torneios Grandes langos Com isso eles teriam adquirido uma confiança diferente Da que eles têm hoje Hoje eles ainda são cachorrinhos Esses três Com isso a confiança deles não E a confiança Eu continuo achando A qualidade mais importante Que um tenista pode ter E esses caras não conseguiram Desenvolvê-las plenamente Considerando a idade Que eles têm Porque eles têm Três cachorrões Que falam Aqui é nosso território E vocês são Nossos cachorrinhos Coadjuvantes Então isso por um lado Foi extremamente benéfico Para quem assistiu Mas tem um preço Que eles estão deixando Para trás Que esses tenistas Não são aqueles tenistas Que eles poderiam Já ser Ou terem sido Eles deixaram outras Vítimas para trás Alguns tenistas Que poderiam Ter se desenvolvido melhor Que não conseguiram Porque apanharam demais Nesses caras Então Esses caras Massacraram A confiança De muito tenista Então Eu Primeiro de tudo Eu coloco sim Na panelinha deles Eles são Totalmente diferenciados Eu não preciso aqui Nessa altura do campeonato Falar sobre a qualidade De cada um Mas acho que isso Responde a sua pergunta E também Só complementando A gente joga Tão bem O jogador Ele joga tão bem Quanto o adversário Permite Então A gente sempre acha Que O jogador Que está ali Contra Poderia render mais Mas o jogo Não deixa E aquele Aquele momento Ali também tem a questão Da âncora Ele já passou Por aquilo E já teve sucesso Enquanto que Alguns outros jogadores Não passaram dali Não tem um Grand Slam Já chegou Já teve dois sets Da frente do Djoko E não conseguiu fechar Então Isso tudo vai pesando Lá no fundo Na sua confiança É uma virada Assim Muito Muito Forte Que Ele teria que encontrar Um espaço Para isso E esse espaço Não rolou Eu vou discordar Um pouquinho Da Patrícia Quando ela disse Que o Golt Ainda está em discussão Eu acho Que a gente Não pode mais discutir Pelo menos Em questões numéricas E questões De feitos De façanhas De recordes Não dá Para discutir Que o Djoko Hoje é O suprassumo Do tênis Na história Ele tem Todos os números Favoráveis a ele Está empatado Em Grand Slam Com o Nadal Na única coisa Talvez Que você possa Ainda argumentar No resto Todos os números São favoráveis a ele Os recordes Que ele provavelmente Ainda vai superar Agora voltou O número 1 do mundo Vai ameaçar Hein Patrícia Chegar As semanas Da Steffi Graff 377 semanas A Graff Ficou no topo O Djoko Está muito certo Que ele vai fazer isso Porque não há pontos Imagino eu Que impeça Ou que leve Por exemplo O Alcarazzo de volta A posição número 1 Nesses próximos semanas Ou seja Ele está conseguindo Coisas Assim Façanhas Na história Do Dennis Que eu já não consigo Nem imaginar Se alguém Algum dia Vai chegar perto Então eu acho Que essa discussão Pelo menos Na questão Numérica Filosófica Acabou A gente pode Aqui discutir Que o Federer Foi um cara Mais importante Que o Nadal Fez mais coisas Poder discutir isso Mas na minha opinião A gente Tem que já dar Claro que isso A conta não está terminada Porque o Nadal Não encerrou a carreira dele O Nadal ainda pode Aprontar muita coisa É possível Sinceramente Eu também não acredito Que ele faça muito mais Além fora do Saibro Principalmente Mas é possível A gente não pode Se considerar Porque o Nadal É outro fenômeno Mas eu acho Que se a gente Colocar no papel Hoje Da Djokovic O que você acha Patrícia? Olha Essa questão A numérica Tudo bem Agora eu discordo De você Na filosofia Patrícia Adorei essa Porque é exatamente O que eu ia falar Estou contigo E não abro Exato A numérica Ok A gente não vai Poder discutir Mas olha Vai ser Para o público Em geral Para o mundo O Pedro O Pedro O Pedro ocupa Esse espaço Por tudo mais Que ele representa Fora da quadra E várias Outras questões Que eu vou deixar O Paulo falar Porque você me chamou Primeiro Fala aí Paulo Olha Pelo que você me falou Duvido Que nós vamos Você vai Poder complementar Como eu iria Poder complementar Mas eu acho A mesma coisa Se você for falar Somente sobre números Aí os números Não mentem Os números falam O que eles têm Lá para falar Mas se você For filosofar Se você for colocar Algo mais Que eu A meu ver Você sempre coloca Tem que colocar Nós temos aí Eu acho que Tanto o Nadal Quanto o Federer São Greaters São maiores Do que o Diogo Por quê? Porque eles Encantaram Eles trouxeram Uma nova discussão Eles trouxeram Uma nova magia Para o tênis E uma delas Que eu considero Importantíssima É a A rivalidade Você vai pegar Daqui cinco anos Quando talvez Talvez O Diogo Tinha se aposentado A rivalidade Que vai se falar Para o resto Da história Vai ser a rivalidade Federal Essa foi a grande rivalidade Até pelo conflito De personalidades Pelo conflito De estilos De jogo Mas Pelo que eles Trouxeram Para a quadra O O Diogo Eu concordo Com você Os números Não mentem Mas os números São frios O Diogo É um cara Que ele Funciona No inverso De tudo Aquilo que eu acredito Sabe Ele por mais Que ele tente Para mim Ele sempre pedala Para trás Por mais Que ele tente Ser Charmã Por mais Que ele tente Nos encantar Ou me encantar É muito Fake Para mim Sabe O Nadal O Feller Eu olho Eu sei O que eu estou vendo O Diogo Para mim Esse lado E eu Durante alguns anos Quando eu ainda escrevia E no site Tinha muito Muita briga Sobre isso Eu ficava lá Tentando Controlar os trolls Eu desisti Eu achava Que era só eu Que não gostava Dessa Dessa posição dele E eu Vi com os anos Que o mundo inteiro Acordou para isso Ninguém torce Para ele Meu Deus do céu Isso não Dá para estar Todo mundo errado Quando eu digo Ninguém Eu estou falando Sobre estádios Mas se você vai Em qualquer estádio De Roland Garros Austrália Um Ibrudon De Roland Garros E um Isofri Não se torce Para ele No entanto Faço aqui Um parênteses Eu acho Que em algum momento Se em breve As pessoas vão começar A torcer para ele Mas não vão torcer Para ele Eles vão Pagar o respeito Que ele merece Porque ele merece Sim Muito respeito Muito respeito Porque ele também Mudou o tênis De uma maneira Distinta Que os outros Dores fizeram Mas ele mostrou Para nós Que outras coisas Que não estavam Na carteirinha De ninguém Podem Merecem Ser feitas E ele Vem fazendo isso Assim De uma maneira De se tirar o chapéu Ele como Atleta Eu acho Ele mais Completo Do que os outros dois Apesar de eu achar Que o Nadal É um fenômeno Mas o Nadal É um fenômeno Que já Se olha a família dele Aquele tio dele Que era Capitão do Barcelona Da seleção Espanhola Está na genética Esse cara aí Ele se fez Ele se preparou Para ser campeão Cada passo Do caminho dele Foi pensado E foi trabalhado E ele Fez Trabalhou Executou E entregou Ele é um fenômeno Que tem que ser respeitado Eu acho que agora Quando sair O Nadal Esse deve sair Bem mais cedo Do que ele O público Vai começar A Aplaudi-lo Pelo respeito Que ele merece Não pelo Pelas razões Que nós aplaudimos O Frederico Nadal Então Não acho Vai ter que ser Alguém vai ter que definir Cada um vai ter A sua definição Do GOAT E aí você vai eleger Se você for falar em números Então você não precisa De ninguém Nem eu Nem a Patrícia Nem você conversando Os números vão dizer Quem Agora se você for colocar Outras coisas Na panela Aí vai dar discussão E eu não vou botar nele Agora eu também quero Descordar do Paulo Venha Venha Olha Eu não acho Que o Djokovic Seja assim Isso que você falou De que ninguém Torce para ele Pelo contrário Eu acho que ele tem Um grande fã clube Até porque Todo campeão Tem o seu fã clube O que eu acho É que ele é o único Dos três Que tem mais haters Sabe Então tem muita gente Que é exatamente Contra ele Eu não vejo ninguém Ser contra o Federer Federer eu acho Que é uma unanimidade Nadal Um pouquinho Também vai nessa linha Porque é um cara bacana E tudo mais Agora O Djokovic Tem muita gente Que detesta ele E ele realmente Foi o terceiro Quando a rivalidade Já estava montada Eu me lembro muito Da época da Martina E da Cris Eram elas duas E pronto A gente parava Onde estivesse Para assistir as duas jogarem A rivalidade é sempre Feita de dois Esse momento foi de três Mas o Djokovic Foi o terceiro a entrar É que nem time de futebol Então tem aquela rivalidade ali O terceiro time É o menor Mas o Djokovic Ele é um cara Eu também Não sou fã dele Mas se você olhar Assim com mais isenção Você vê que é um cara Inteligente Um cara que fala Não sei quantos idiomas Ele é Culto Ele tem uma fala bacana Quando ele pega Naquele microfone Agora Tem aquele outro lado De coisas que ele já fez Que chocaram o mundo Na época da pandemia Aquela festa E o Covid E tudo mais E várias posições polêmicas Mas a gente não pode deixar De admitir Que é um cara Que tem muita personalidade Que defende ali Você fala O que ele quer falar O que ele acha Que está certo ou errado Ele não vai O Federer Por exemplo Ele decidiu Depois de um episódio Que aconteceu Com ele Há muitos anos Ele decidiu Nunca ir muito Contra o establishment Então claro Isso daí Ajuda muito Na imagem Que ele passa Para as pessoas Então o Federer Por isso é uma unanimidade E o Djokovic Ele é mais Controverso Nesse sentido E daí claro Nesse sentido Ele acaba Também criando Muita Criando os tais Dos haters Mas eu acho Que ele também Tem um fã clube Assim Enorme E é um cara descontraído Às vezes Ele faz umas coisas bacanas Quando ele imita A Xarapova Ele tem umas brincadeiras O Guga A Xarapova Enfim Eu estou até começando A entender ele E gostar um pouco mais Porque realmente Ele acaba Se superando Como um atleta Ele é realmente Impressionante Então eu acho Que o Gault Na verdade Vai ser por números Porque livro Ciência Vai acabar mesmo Comparando E vai entrar na história Assim Não vai ter observação Ele não era Com simpático Isso não vai acontecer Então acho que vai ficar Realmente com ele Mas Filosoficamente Ficaremos com as outras Eu vou dar só uma Eu queria fazer um adendo Aqui já Claro É óbvio Que quando eu falei Que ele Ninguém trouxe pra ele É uma É uma É uma Uma hipérbole É uma liberalidade Porque O cara tem 12 milhões De seguidores No Instagram Agora O que eu estava me referindo É que Vocês vão confundar Que ninguém aqui viu O O Um estádio Abraçar o Djokovic E mudar a história do jogo Como nós vimos Fazer isso Tanto com o Nadal Quanto com o Federer Que é Nós estamos falando Desses três Eu já vi várias vezes No estádio Abraçar Qualquer um dos dois E fazer a coisa Pegar fogo Nunca vi isso acontecer Com o Djokovic Eu já vi ele ganhar 20 grandes lamos Mas Tudo bem Passa num baque palma O cara ganhou um grande slam Mas não existe aquela emoção Por detrás É isso que eu estou falando Que ele Ele Eu não vou entrar nessa polêmica Mas Nos vestiários Ele não é um cara gostado Entendeu E não vou entrar Nem também Por que Que ele não é um cara gostado Mas não é E sempre Os caras que Os caras que convivem Com ele lá Sabe Não é que são Não é um O clube dele Não está dentro dos vestiários Assim como Está com o Nadal E com o Federer Mais do que nada Inclusive pelo respeito Que esse pessoal tem Por esses dois tenistas O Djokovic é um cara Muito respeitado Em quadra Todo tenista Que vai enfrentá-lo Sabe que está jogando Contra Hoje em dia O melhor do mundo Se ele ganha Ou se ele perde Independente disso Ele é o melhor do mundo E ele já está falando Que ele é o melhor do mundo Já faz algum tempo Ele é melhor do que Os outros dois Já faz algum tempo Vai de Agora Não é depois Que o Federer Deixou de jogar Já tem alguns anos Que se Se analisar tudo Ele é o melhor O que eu estou falando É em termos históricos Em termos Do esporte em si Sabe Aquele que vai ser Lembrado na história Como um atleta Que acrescentou muito Se você pegar Você pega assim Todo mundo sabe Quem é o Leila Pouca gente sabe Ou um Arthur Ashe Arthur Ashe e Jim Connors Hoje na história Se olha para trás Todo mundo vai falar assim Arthur Ashe É o cara Era o nome para ele Do estado Entendeu? 30 anos atleta 30 anos atrás Alguma coisa assim Ele é um cara Que tem muito título Mas não é o cara Que vai ficar Como o Gouto Da história Então a história Levanta E abafa Muitas coisas Ainda bem que o Paulo Que tem que ser Boa guitarista do mundo Não Jimmy Henrique Não há discussão Patrícia Uma campanha Incrível Da Sabalenca Você falou bem Depois de 2, 3 jogos Para mim Era a favorita Para ganhar o campeonato Ainda mais Quando caiu a Iga Mas eu gostei muito Da postura dela Em quadro o tempo todo Eu estava até te dando Esse número Que antes da gente Entrar no ar A Sabalenca Terminou a temporada Com 428 duplas faltas E 55 jogos Quase 8 duplas faltas Por jogo E isso afeta A confiança De qualquer ser Na fase da terra Porque a gente sabe Que a dupla dela Ainda vinha Nos momentos mais cruéis E de repente Dessa volta por cima Incrível E mostra um tênis Muito compacto Acredita no saque dela E conquista O seu primeiro Grand Slam Nessa pressão Como nós acabamos De falar E de Siti Pass Também foi para essa pressão Primeiro Grand Slam Primeira chance Ela vai lá Contra uma menina Que tinha acabado Se campeã Que joga em tênis Extremamente bem Também Que foi a Sriba Aquina E isso nos brindou Uma das melhores finais Que eu me lembro de ter visto Me lembrou muito Aquelas finais Serena-Azarenca Que eles batiam Desesperadamente na bola Aquele nível muito alto De tênis De competição Eu gostei muito Exato Que apólatra Bom Sim É curioso O que aconteceu Nessa final Com a Zabalenca Porque eu não gostava dela Vou lhe confessar Porque eu não aguentava Ver os jogos anteriores Dela Anteriores Essa nova fase dela Onde ela errava Por metros Ou dava um win Então eu achava Aquilo muito ruim Para o tênis feminino Não há emoção Em se assistir Um jogo Dessa natureza Ou é dupla falta Ou depois é um win E erros grotescos Grosseiros Mas a Zabalenca Mudou Mudou E ainda assim Eu fiquei Muito sensibilizada Com a Ribaquina Porque Puxa vida É uma menina tímida E que chegou ali Na calada Ganhou o Wimbledon E eu acho que ela foi Muito penalizada De não ter recebido Aliás Quem foi penalizada Foi a Iga Porque como a Ribaquina Não pegou os pontos De o Wimbledon Embora houvesse vencido Para quem está nos assistindo É que o Wimbledon Não contou pontos O ano passado Porque Não permitiu Que os jogadores russos Participassem Então com isso A TP e a WTA Disseram Então não dá para valer pontos E a Ribaquina ganhou Então ela sai como 22 Ali Cabeça 22 Pega a Svantec Mais cedo E tira a número 1 do mundo Mas enfim Então eu estava na torcida Para a Ribaquina Mas você sabe Que foi a primeira vez Que isso me aconteceu No meio do jogo Eu passei a torcer Para a Zabalenca Porque eu pensei Que realmente Toda essa história dela De conseguir superar Uma deficiência Porque como você falou 400 e quantas 428 428 duplas faltas Uma tenista top 5 Uma coisa incrível É um absurdo Então Mas é um tênis Que eu só lamento Não ver um pouco Mais de variedade Nesse jogo Você não vê Um slice Você não vê Uma curta Raramente um voleio Mas eu acho que esse é o desenho Do tênis feminino O atual Então as mulheres Batem mais chapado Que os homens Elas vão mais Para os pontos E como elas também Têm menos velocidade Proporcional aos homens Acaba Acaba tendo muito Hino nos jogos O que é bacana Também de assistir Mas a gente vê Cada vez Menos variedade Mas isso não quer dizer Que o jogo Não esteja bonito É impressionante Ver a força E como elas Se movimentam Na quadra Saques potentes Quantos anos O feminino passou Sendo a devolução De saque O golpe mais importante Eu acho que vai acabar Essa nova era E vai acabar Com essa questão Vai voltar também A ser O saque Vai ser mais importante Que a devolução Porque elas estão Começando a sacar Muito bem A Ribaquina Inclusive bateu O recorde do saque Mais rápido Da competição Ela sacou A 195 km por hora No primeiro Ela e a Coco Golf Também Bateram esse número Ela foi bem lá Na primeira rodada Mas enfim Então acabou Ficando um jogo Maravilhoso Aliás Patrícia Eu vou te dar Um outro dado Que eu pus até No blog essa semana E me chamou A atenção demais Dado da WTA A média De velocidade Do forehand Da Sabalenca É 123 km por hora A média Do Djokovic É 132 A diferença É muito pequena Em média Óbvio E ela conseguiu Até um forehand Ali Um pouco mais Mais ainda Ela jogou a 140 Mas tem uma diferença Que o negócio Sabe o que é O que essa balanha Vai trazendo Para o tênis Ela joga Tudo ou nada Ela está Aprimorando Tudo ou nada Esse torneio Que nós vimos agora Ela aprimorou Tudo ou nada E foi Uma quizena Favorável É Eu não apostaria Os meus reais Que isso aí Vai permanecer Entendeu Eu já vi Tenistas Como aquela A russa Lá A safina Que também Chegou Chegando Para ter que esmagar Todo mundo Ganhou um torneio De pochal Isso não quer dizer Que vai acontecer Com a sua balanha Mas Ela vai por tudo ou nada O Djokovic E a maioria Dos homens Não joga tênis assim Eles não ficam dando porrada Em tudo que aparece na frente O Djokovic consegue acelerar E volta e meia Ele acelera Como você falou Isso aí Que esse número que você deu É uma média Mas ele tem que jogar Fácil, fácil Sete, oito bolas Em um ponto A média dele De troca de bola É bem mais alta Do que Nos jogos Da Sabalenca A Sabalenca Vai cortando Essa média Vai deixando Muito mais baixo Porque ela não quer Ela é Uma pata choca Na terra Ela não Ela não Não sabe correr Então o que ela quer Ela quer acelerar os pontos E para isso Ela vai dando pau Em tudo que aparece na frente Que é exatamente O que a Patrícia mencionou No início Dizendo que Não gosta do estilo dela Eu também não sou fã Do estilo dela Porque é aquele estilo De ignorância Se entrar Eu vou Eu mato a outra Se não entrar É aquela vergonha De ter dado Quatrocentas De tuas faltas Em um ano Mas ela está mostrando Uma tendência Que eu vejo Muito mais depurada Muito melhor Na Ribaquina Ribaquina é uma menina Que acelera a bola também Não sei se você tem Os números Da velocidade Das bolas dela Mas ela não Joga na mesma Ignorância Da Sabalenca Ela tem um Ela tem até mais Mão Vamos chamar assim Ela tem mais habilidade Ela tem um arsenal Maior Só que ela está aí Há menos tempo Eu achei Se você me perguntasse Antes A minha aposta Seria Nessa final Seria no Javalenco Mas Fiquei feliz Em ver Primeiro Um jogo Como a Patrícia falou Um jogo Fora de série Sabe Uma disputa Uma Uma briga De foice No bom sentido Bem disputada As meninas Ficando nos jogos Nossa As duas De parabéns O tênis feminino De parabéns Se você pegar O tênis feminino E comparar com alguns anos atrás Deu uma levantada De qualidade Absurda Parabéns para as duas Parabéns para o tênis Como ele está agora E de novo Você tendo meninas Como eu disse antes O Joko trouxe Diferentes coisas Para o tênis Acrescentou Mas a balenca Também está acrescentando E por conta Se ela começar a ganhar Como ela ganhou agora Você vai ver mais e mais Mulheres partindo Para esse estilo Mas de novo Aí você precisa ter A altura dela A mulher é uma cavala Quantas pessoas Você vai encontrar Na sua vida Que tem o físico Que tem essa sabaleta Que vão poder Imprimir esse tipo de força Uma bolinha o tempo todo Olha Paulo Eu andei Eu andei pesquisando Porque eu também estou achando As jogadoras Eu sempre falei Que não existiam Um biotipo determinante Determinado Para o tênis Mas estou notando Que no feminino Está começando a ficar A sabaleta Tem 1,82 de altura E eu percebi Que a ribaquina Por exemplo Tem 1,84 A bia Tem 1,85 A priscova É o físico A priscova Que é a mais alta Tem 1,86 Quer dizer Não sei se ela é a mais alta Mas pelo menos Dessas top aí Ela tem 1,86 A priscova é uma pata-choca também Quer dizer É exato É uma jogadora fria Estranha Essa também joga Nesse estilo De outro do nada Eu acho que O tênis feminino Está caminhando mesmo A Sácari Também joga assim Está caminhando Para esse Com exceção Com exceção da Anja Bé Que tem um pouco mais De slice Uma curta Um jogo mais variado Mas todas as outras Estão vindo com muita altura Muita pancadaria Sabe Pouca rede Só Não se busca A Garcia É uma Que já joga diferente Temos australiana A australiana Era uma Que estava Totalmente Numa outra direção E que enrolou Essas meninas Enrolou Mas gente Deixa eu te perguntar Esse não é padrão Serena Williams Serena Williams 23 grandes lãs Já mandou assim Paulo Arriscando devolução E saque O tempo inteiro O ponto curto O tempo inteiro A Serena Não dava vôlei A Serena dava Assume de vôlei O tempo inteiro Você tem toda a razão 23 grandes lãs Elas estão obedecendo Ao padrão Serena Williams Que é Especialmente A Sabalenca A Sabalenca Como você falou Tem 1,82 Só que ela é Muito forte Essa mulher Para mim Ela é assustadora E eu vou te contar Uma coisa Que eu achei Interessantíssima Eu vi somente Uma entrevista dela Após a semifinal Eu achei Que era outra pessoa Ela era uma menina Falando Sabe Ali dentro da quadra Ela era quase um ogro Tem feminino Para ogro Eu não sei Qual é o feminino De ogro Na quadra Ela era assustadora Agora Ela conversando Na entrevista Ela era uma menina E tendo uma postura De menina Conversando Ou seja Ela tem uma persona Ela se transforma Em quadra Porque ela São pessoas Muito determinadas Essa parte mental Está também começando A fazer uma diferença Pelo que eu ouvi falar Ela foi resolver isso O problema Que vocês mencionaram Do Do saque Do saque Com o psicólogo Fora da equipe dela Até porque O treinador dela Hoje Era o ex Um rapaz Que é mais novo Acho que é mais novo Até a idade dela Que era o Ritim Uma partner Dela Entendeu Então ela falou Ah eu tenho Alguém conversou Tu tem um problema Sério Mental E ela foi resolver Esse problema Ela buscou Um biomecânico Então foi uma questão Mais técnica Ela buscou Sabe quem ela buscou Primeiro O filipulses Ela trabalhou Quase três meses Com filipulses E ela começou A acertar o saque Isso foi A respeito E aí Ela acertou Por um mês Depois de ter Trabalhado Com filipulses Só que depois Ela voltou Para as duplas faltas Aí ela foi Procurar o psicólogo Mas a biomecânica Quem deve ter Mexido Durante esses três meses Foi o filipulses Deixa eu aproveitar Só esse gancho De vocês dois Para colocar a Bia Nesse aspecto Nós estamos falando Em tênis mais arriscado Em abusar E não se mexer Tão bem na quadra Ser pessoas mais pesadas Tênis mais altos A Bia não está bem encaixada Nesse tênis moderno? Sim Eu acredito que sim A Bia joga sim também A Bia Não alisa aquela bola Só que Ainda falta Para ela Eu acredito Essa confiança E também Ela se estabilizar Nesse Belo Ranking Nesse patamar Que ela alcançou O que eu Imagino agora É porque Ela subiu 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 Vertiginosamente Então ela ganhou De muita gente Boa De muita gente Melhor Classificada Com ela E aí pá Chegou Terminou o ano Como a 15ª do mundo Só que agora Ela também vai ter Que enfrentar Pessoas Que estão Abaixo dela Que também Que também vão Soltar o braço E também buscar Ela vai ter que se defender Um pouco De quem vem lá Embaixo E também almejar Para cima Então ela precisa Um pouco Ainda falta Talvez Mais experiência Mais rodagem Eu acho que ela subiu Muito rápido E precisa ali Mais um pouquinho De determinação De frieza Nos momentos No topo E tem aquele Que vai subindo Dá um salto Tem que se estabilizar E aí Onde é que eu estou Deixa eu me firmar Aqui Pode até ser Que eu desça um pouco Mas aí eu amadureço Para dar o próximo salto Mas a Bia seguramente Está totalmente Inserido nesse contexto A Bia está sacando Muito bem Inclusive o voleia bem Que a gente vê Mais o voleio dela Obviamente que na Dupla Do que Na simples Mas ela está Nessa Nesse esquema De pancada Para todos os lados E ainda por cima Com a vantagem De ser canhota Você falou Eu deviso Só um pouquinho Zé Claro Por favor Acabar Eu acho que a Bia Não chegou aí Nesse Nível De Abandono Emocional Que essas outras Meninas chegaram A Sabalenca Desde que eu vejo Ela jogar Ela vai para a porrada Seja o que quiser Ela É segunda-feira Eu estou dando pau É domingo Eu estou dando pau Igual na final Entendeu A Bia não joga Tênis assim Até porque eu acho Que a Bia tem mais Talento Tem mais habilidade Mas ainda não Ainda não fez A cabeça dela Nesse sentido Ela está sim Ela melhorou Muito Emocionalmente Muito Ela está Uma outra Tênis De Doze meses Para cá Eu acho Que o que está faltando Para a Bia Para encurtar É um bom Grande slam Desde que ela Começou a jogar bem Aquela última mudança Quando ela começou A ganhar na grama Na Inglaterra Desde ali Ela jogou mal No Inglaterra E jogou mal Na Austrália Para quem é 15 Do mundo Você jogar mal Dois grandes slam Seguidos Machuca muito Porque você Com 15 no mundo Você chega Você chega chegando Você chega achando Que você tem que fazer Alguma coisa Ele jogou mal O Assopem também Né Paulo É Chegar Pegar um Seu Também não fez nada Que veio do vice Que ela veio do vice Do Canadá Que ela Inclusive ganhou Da Cioteca Chega mais soube E também não Não disparou Se você fizer Conta dos 15 Do mundo Você já está Esperando chegar Numa quarta de final Vai É o mínimo Então eu acho Que talvez A hora que ela Tiver um bom Resultado Um bom resultado Vai Mínimo Quartas de final Ou daí pra frente Talvez as peças Dela comecem A se encaixar E ela também Não é tão velha Assim hoje Dá pra jogar tênis Pensando mais no futuro Vamos fechar Falando de dupla mista Esse resultado Extraordinário Nós tivemos Juntou ali Eu lembro Quando começou o torneio Que saiu O torneio da Jave Eu falei Olha essa dupla Vai da liga Porque já vinha bem Da United Cup Mas por quê? Porque a Luísa É uma excepcional duplista Super experiente Que já deveria ter feito Uma final de Grandes Lã Não fosse a contusão Do West Open E o Rafael Matos Que claramente Veio crescendo ano passado Jogo a jogo Mas claro Juntar dois tenistas Que nunca jogaram juntos Uma chave dupla mista Que não é fácil Tem que dar muita coisa certa E a dupla mista É meio cruel Patrícia Porque no edge O game ali é decidido É super tie-break No terceiro Não dá pra errar O espaço de erro É muito pequeno E se tiver uma campanha Realmente espetacular É A dupla mista É sensacional também É um jogo diferente Eu sempre falo E as pessoas duvidam um pouco Quem decide a dupla mista É a mulher Quem decide isso Não é defendendo a mulher Mas é porque o homem Ele tá ali Pra fazer a obrigação dele Ele tem que sacar bem Ele tem que entrar na rede Ele tem que devolver Ele tem que atacar Em cima da mulher Mas a tenista Que tiver melhor ali Que volear melhor Que tiver Que surpreender É quem vai definir E eu acho que os dois Se entrosaram Eu acho que o mais importante Embora eles não tenham Jogado muito juntos O mais importou E o que mais deu pra ver Foi esse entrosamento Dessa coisa mesmo Dois brasileiros jogando Parecia que já se conheciam Há muito tempo A Luísa Eu acho que brilhou Bom, o Rafa é uma graça também O cara já tá cumpelando O título de dupla Já ganhou seis Seis ATPs Do 150 Enfim Então ele já tem Uma boa parceria E a Luísa A gente já sabe O quanto ela A surpresa É que ela já voltou Depois da lesão De ficar um ano fora Já voltou jogando Muito bem Já ganhou os torneios Dela de dupla E os dois juntos Arrasaram Eu achei Demais Assim como eles jogaram E gostei Da postura do Rafa Ali Ele não fez Ele fez pouquíssimos Erros não forçados Deu umas boas paralelas E a Luísa Surpreendendo Sacou como ninguém Sacou Ela deu o ace Nos homens Então foi E os homens Não passavam Passaram na rede Não conseguia Passaram na rede Impressionante Ela pegou de bola De reflexo Que é muito importante Então o jogo da Luísa Ali na frente Ele é sensacional Faltou ali Na semifinal Eu senti que As devoluções dela Não estavam ali No mesmo padrão Ela caiu um pouquinho Mas eles se superaram E deu tudo certo No final E foi Realmente Ganharam de uma dupla Assim Calejada De título Ganhar dos indianos A Misa se despedindo Bopana Enfim Só um Já Eles fecham os olhos E jogam Então foi Foi lindo de ver E a superação também Porque poxa Final é final Existe essa pressão De poxa Foi na final No Grand Slam Primeira vez E eles Mandaram muito bem Mandaram muito bem Na final Principalmente Pegando o gancho Da Patrícia Que fala Que é a mulher Que ganha o torneio Que ganha a partida Eu diria que Nessa dupla aí A Luísa é o homem E o garoto é a mulher Mas eu digo Por que? Não no sentido Que vocês possam Estar achando É o seguinte A mulher Quando a Patrícia Diz isso Vai Considerando historicamente É a pessoa Que tem que segurar É a âncora Numa dupla Numa boa dupla Mesmo masculina Você sempre Tenta encaixar Uma âncora E um cara Que barbariza Que se mexe Que se movimenta A âncora Teoricamente Não erra Não faz erros É isso que você espera Do duplista bom Âncora É o cara que Você pode encontrar Que ele vai colocar Todas as devoluções Na quadro E não vai fazer Erros não forçados O outro Vai trazer a pimenta Vai botar fogo No jogo Vai se movimentar Vai cruzar Vai fazer o diabo a quatro Para desestabilizar Os adversários Geralmente Em uma dupla mista 99% Qualquer dupla mista Que não tenha A luz em quadra É o homem Que tem esse papel E esses dois Se deram bem Porque mesmo Você vendo o jogo De duplas masculinas Do nosso gaúcho Ele tem esse estilo Ele não joga A dupla masculina Sendo agressivo Ele joga A dupla masculina Sendo uma âncora Não errando E ele trouxe Isso para a dupla mista E isso liberou A Luísa A Luísa podia cruzar Podia fazer os erros Que eventualmente Ela fizesse Por estar Levando o risco Dela E era barbariza Não tem Hoje eu posso falar isso E olha que eu sou bem Conservador Em falar Esse tipo de Absolutismos A Luísa é Longe A melhor tenista Duplista Que tem no mundo hoje Assim Longe Talvez aquelas duas meninas Que estão ganhando tudo Elas joguem Sejam tão perigosas Quanto ela Mas não são tão boas Duplistas Quanto ela Muito bem Minha gente Que excepcional Bate-papo Aqui com Patrícia Medrado E Paulo Cleto Patrícia Tenho que te agradecer Mais uma vez A sua presença Aqui no podcast Excelentes opiniões Você sempre ligado Ao mundo do tênis E vai ter novidade Da Patrícia Medrado No Tênis Brasil Não vou contar agora Mas vocês vão ter uma participação Muito importante da Patrícia Lá no site Obrigado por ter uma participação Obrigado por ter uma participação Obrigado pela presença aqui O podcast E ao Tênis Brasil Obrigado a Patrícia E obrigado a você também Paulo Cleto Paulo Cleto acabou de cair aqui A conexão dele Mas obrigado ao Paulo Sempre muito prestativo Com excelentes opiniões Sempre nos alegrando muito Com a sua participação aqui Em breve Certamente o Paulo volta Para bater papo com a gente Abraço a todos E até o próximo podcast Este foi o podcast Tênis Brasil Com José Newton Dalsim